FIBI FAMÍLIA Pula a fogueira, criança Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, criança Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, criança Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, criança Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa Criança de Jesus Você está dentro do meu coração O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, São João Acende a fogueira do meu coração Cai, 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 balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua, no sabão Vamos rodar, vamos dançar no meio do salão Quero ver, quero ver, quero ver A criança remexer Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Vamos rodar, vamos dançar no meio do salão Quero ver, quero ver, quero ver A criança remexer Sua perinha de melão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba, não Criança de Jesus Criança de Jesus, corra aqui, então Chame logo seus amigos, não demore, não Capelinha de melão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba, não Criança de Jesus, corra aqui, então Chame logo seus amigos, não demore, não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão Pensando na caboca a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Olha a cobra, criança de Jesus! É mentira! Chegou a festa da criança de Jesus E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado e ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira, cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Muito bem, criança de Jesus Que festa bonita! A grande rosa Passeio dos namorados Dama por dentro, cavaleiro fofó Viva, criança de Jesus! Pode liberar, cavaleiro fofó Viva, criança de Jesus, você conhece a historinha do bom pastor? O bom pastor tinha cem ovelhinhas Um dia, uma ovelhinha se perdeu O bom pastor poderia pensar assim Ah, deixa pra lá! Eu ainda tenho noventa e nove ovelhinhas! Mas ele saiu pra procurar aquela ovelhinha perdida Procurou, procurou E encontrou a ovelhinha toda machucada, coitadinha Então ele colocou ela nos ombros Levou de volta pro rebanho E fez uma grande festa! Jesus é o nosso bom pastor! Ele se importa com cada um de nós E faz uma grande festa no céu Quando nos arrependemos de nossos pecados Como é o som que a ovelhinha faz? Bem! Muito bem! Tem um monte de ovelhinha linda aqui! Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Tchau, lá, lá, lá Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tchau, lá, lá, lá Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Agora eu quero ouvir O coro das ovelhinhas de Jesus Bem bonito! Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Tchau, lá, lá, lá Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Tchau, lá, lá, lá Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é o ovelhinha de Jesus Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome 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 Quem é a ovelhinha de Jesus aí? Criança de Jesus é a ovelhinha de Jesus! Criança de Jesus, seu nome é lindo e está gravado no coração de Deus! Ele já sabia como você se chamaria muito antes dos seus pais decidirem! Por isso, tenha muito orgulho do seu nome, porque foi escolhido com muito amor e carinho! Criança de Jesus, sua festa está muito legal! Com sua família e seus amigos, todos reunidos pra louvar a Deus pelo dom da sua vida! Muita alegria, brincadeira e diversão! E todas as músicas cantando o seu nome! Quanta emoção! É! Quanta emoção! Criança de Jesus é um nome especial! Não importa se inventarem um apelido, diminutivo é demonstração de carinho! Seja feliz! Seja feliz! Se chama pelo Nuno! Seja feliz! Seja feliz! Se chama pelo Nuno! Seja feliz! 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 Muita alegria, brincadeira e diversão E todas as músicas cantando o seu nome Quanta emoção! É! Quanta emoção! Criança de Jesus é um nome especial Não importa se inventarem um apelido Diminutivo é demonstração de carinho Seja feliz, te chama pelo Nuno Seja feliz, te chama pelo Nuno Seja feliz, te chama pelo Nuno Seja feliz Muito feliz